Alex Montenegro é amigo da TV Guarani, a nossa equipe de reportagens veio até aqui a Secretaria de Saúde do município de Pacajus, aqui com a doutora Érica Vanessa ela que é coordenadora de Vigilância e Saúde do município de Pacajus relatando pra gente, no último sábado, dia 15, tivemos a campanha da polio e multivacinação doutora, como foi essa campanha e sabemos acima de tudo que essa campanha está sendo intensificada Bom dia. Olá, bom dia. Essa campanha ela se iniciou no dia 15 agora, sábado, 15 de agosto e ela tem como fim o dia 31 de agosto. Nós fizemos o dia D, nós abrimos todas as nossas unidades todas as 18 unidades, abrimos também aqui a Secretaria de Saúde pra dar oportunidade do pai levar sua criança menor de 5 anos até essas unidades pra estar fazendo a atualização da caderneta que é a campanha de multivacinação, que é a atualização da caderneta caso essa criança tenha alguma vacina a ser tomada, que esteja atrasada ou não que esteja na época de tomar, ela tem que comparecer ao posto pra tomar vale ressaltar que todas as crianças na faixa etária menor de 5 anos devem comparecer à unidade básica, mesmo que ela esteja com a caderneta em dias porque junto com essa campanha de atualização da caderneta está acontecendo a campanha contra a poliomielite, de combate à poliomielite no qual são todas as crianças também menores de 5 anos sendo que a campanha da polio, a primeira dose de campanha que você toma é a partir dos 6 mas todas as crianças menores de 5 anos devem comparecer ao posto de saúde pra ter a avaliação da sua caderneta e tomar sua dose contra a poliomielite porque todo ano tem essa campanha contra a polio, que a polio está erradicada aqui do Brasil mas a gente tem que permanecer com esses momentos de vacinação intensiva na campanha, batendo as nossas metas, pra que ela continue erradicada aqui no Brasil quanto mais o vírus estiver, as crianças vacinadas e o vírus estiver circulando mais erradicada ela se torna se a gente diminuir essa efetivação vacinal, essa homogeneidade vacinal a gente corre o risco do vírus ser realmente, novamente reintroduzido o vírus selvagem que existe ainda em alguns países da África e novamente vir a ter casos de poliomielite que há muitos anos nós não temos No conto geral, no dia D, como foi o esperado por essa secretaria aqui? Aqui na Secretaria de Saúde nós tivemos uma boa presença de pais, de crianças vacinadas mas nos postos, como por exemplo, pra exemplificar o grande número de procura Coaçu, Croata 2, Coab, Bangué, demais postos também pra nos exemplificar todos foi muito presente, foi muito maciça a procura a população tá de parabéns, as equipes também estão de parabéns mas ainda não atingimos o nosso objetivo que é 80% da população de menores de 5 anos tem que ser vacinadas permanece a campanha, permanece o informe, o enfoque de que esses pais tem que levar seus filhos até as unidades básicas de saúde até o dia 31 de agosto pra estar tomando a sua dose da vacina Só pra reforçar, doutora, até quando os pais poderão levar? Até o dia 31 de agosto desse mês a campanha vai permanecer e vai estar aberta a toda a população menor de 5 anos pra atualizar sua caderneta e tomar sua dose da gotinha a da poli é a dose da gotinha, certo? Obrigado, doutora Erika Vanessa, pelas informações e eu digo, não vacile, vacine é importante que você compareça o mais rápido possível a sua unidade básica de saúde eu volto com você, aí no estúdio Obrigado, Doutora Erika Vanessa